Esta semana a gente comentou sobre o nome do filho do Whindersson Nunes e tava todo mundo na ânsia, né? Vai ser o nome misturado dele com ela, vai ser Maria, porque o nome dele é os pais deles. Você até falou o nome dos irmãos. É, o nome do pai é Ildebrando, lembra disso? Aí ele colocou os nomes bem diferentes nos filhos. Aí a gente ficou, será que ele vai seguir essa tradição familiar? Nada disso, né, Maguinha? Isso mesmo. E ele fez uma postagem, coloca aí a foto linda e a legenda foi hilária. Eu me acabei aqui, ela disse o seguinte, ele disse, né? Vou ter que decepcionar, mas não vai ser Jared. Vou chamar João Miguel. Eu e Maria pensamos bem e achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série. Adorei! Melhor, também pensamos em botar tipo filho de gringo, que coloca nomes aleatórios. Tipo porta, cadeira, garfo. Se fosse menina, seria espátula, gente. E pra terminar, disse assim, fica aqui o exemplo aos pais, botar nome decente nos seus filhos. Eu sei que eles estão lendo, falando dos pais, né? Porque você veja o Whindersson, como se escreve, gente. É W-H-I-N-D-E-E. Gente, é muito difícil. É W-H-N-N-D-E. É muita coisa, é muita coisa. Entendeu? Aí ele disse, não, vai ser João Miguel, sem isso, sem isso, sem nada, bem tranquilinho. E ele escreveu ali no meio que João Miguel é lindo, né? De príncipe, de anjo. Nome de rua, de tudo no mundo, dá certo com o João Miguel. Legal, né? Gostei. Bacana. Que João Miguel tenha com saúde, né? É legal. Que dá pra ser chamado na escolinha, que dá pra escrever logo, logo, né? E por falar neste nome, deixa eu mandar um beijo aqui pra Sabrina, uma querida amiga, gineco. E ela tá assistindo o programa, você deu muita risada com a gente aqui, com essa brincadeira. Que brincadeira foi essa? E o filho dela se chama João Miguel. João Miguel também? Então, um beijo, Sabrina. Beijo. E te abençoe, meu amor, maravilhoso. Só pensa numa doutora maravilhosa. Essa aí também. Beijo pra você, lindona. Ei, vamos falar do No Limite rapidão, vai dar tempo. Então, é o novo reality aí, né? Da emissora do Plim Plim. E tava a interrogação, quem vai apresentar? Então, já tá fechado, Fernanda. É André Marques. Isso, André Marques. Assuma o No Limite. E quem vai pra O The Voice Kids é o Márcio Garcia, Fê. Entendi. Que já teve até um... Tu lembra que ele teve um programinha que era o Gente Inocente, Gente Pequena... Gente Inocente, que brincava muito com criança, ele sentava... Ah, eu lembro não. Era. Ele sentava, brincava, conversava com as crianças, enfim. Ah, eu acho ele carismático mesmo. E o André já tava apresentando o The Voice Kids. O The Voice. E o The Voice... Não, o Kids era ele também? Não, não. Acho que não era não. Acho que era o Tiago, né? É, exatamente. Eu também não lembro. Mas, enfim, já tá apresentando aquele mais, né? O The Voice Mais. Ele apresentava o Kids. O Kids também? E foi o por mais. E o Tiago apresentava o normal. Então, agora ele sai dos The Voices, né? Eu acho bacana. Agora eu soube que ele vai acumular o The Voice Mais. Vai ficar com ele também. Ah, boa. Porque agora só volta na próxima edição. Agora, tava a interrogação, você lembra que... E o Marcos Mion, gente? Exatamente. Que todo mundo tava na esperança de sair da Record. Pelo menos por hora, não. Mas o SBT vai estrear um reality. E aí, será? Tanta interrogação, né, gente? Será que o Mion vem pro SBT? Será? Pois é. Cenas dos próximos capítulos, não é? Vamos aguardar. Vamos esperar, né? Tanto reality aí. Em breve terminar o SBT também, que não vai ficar por trás, não. Não, esse do SBT vai ser... Vai ser babado. Ah, eu tô louca, porque a gente vai comentar aqui todas as tardes. Com certeza. Vamos falar de Boca Rosa? Isso, pra encerrar, fala de Boca Rosa, que tá aí esperando o bebê, né? Tá esperando aí o bebezinho dela e não está casada ainda. Está morando na mesma casa que o Fred, porém estão em quartos separados, Fernanda. Não entendi isso, não. Também, não. Vamos ver o vídeo, a gente debate, vai. Vou contar pra vocês qual é a principal vantagem desse meu cantinho novo, né? Que eu tô me arrumando pra ir visitar a patroa, né? Pra ficar com ela. Então, a principal vantagem desse meu novo cantinho é isso aqui, ó. E aí, vizinho? Oi, vizinha. Oi, vizinho. Sauda. Ele te chama ela de qual? Vizinho, vizinho e vizinha. Ah, vizinho, vizinho. Também não entendi, não, senhor. Ah, tá, entendi. É porque ele também fica fazendo stories e ela também fica. Eu acho que é pra não dar choque. Aí cada um produz seu conteúdo, cada qual no seu lugar. Mas será que dormem na mesa da cama, Fê? Boa pergunta. Então, será que ela já tá enjoada dele? Porque tem do mulher que enjoa do marido, enjoa de perfume, enjoa, sei lá, um monte de coisa. Eu enjoei sopa só. Foi? Mas graças a Deus que passou logo depois, assim. Porque, é, eu não aguentava nem sentir o cheiro de sopa. Agora não casaram, né? Ainda não teve casamento, ainda não. Não, estão morrendo juntos, né? Eu acho que se ela for casar com ele, eu acho que vai ser uma coisa mais pro futuro. Tipo aquela criança já entrando com o buquê, sabe? Eu penso que, porque a Bianca é muito performática, né? Ela não faz nada mais ou menos. Eu acho ela super empresária. Eu gosto, maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. Uma anita no mundo dos cosméticos. Exatamente. Ela pega qualquer coisa e transforma em negócio. Inclusive, foi a influência que mais lucrou o ano passado, né? Milhões e milhões. E ela abriu uma caixinha, viu? Fez, só pra encerrar o assunto deles. Ele abriu uma caixinha e muita gente perguntando sobre aquele chá revelação que foi no... No Almedon. Na Aluca. No... No... Como é o nome, gente? No Maracanã. No Maracanã. Eu nem sabia, foi? Foi, mulher. No Maracanã. E eu tô perguntando muito, quanto foi o aluguel do Maracanã? E ele disse, gente, qualquer pessoa pode sim fazer o evento no Maracanã. É só negociar. Lógico, tem um aluguel. Você lembra de quando a Alok casou lá no Cristo, que foi 2.500 reais? Que muita gente dizia, meu Deus, só isso? Só isso? Só isso. Você queria casar no Cristo, só 2.500 reais lá no Rio de Janeiro, né? Boa, boa. Isso mesmo. E aí, quanto é no Maracanã, sempre você entra em contato, né? Para os amantes do futebol. Qualquer milhãozinho. Não, não, né? Ninguém sabe. É nada. Às vezes, não, não. A Cris tá tão grande sem futebol agora, milhão, que vai ficar complicado. Vamos falar do filho. Dá tempo, não? Acabou! Amanhã a gente fala. Gente, até agora a gente não viu direito o rosto do menino, viu? É, ela nunca mostrou. Nunca mostrou. Mas a gente vai falar sobre o menino amanhã. Vamos embora. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Abra aqui pra mim, Everton, que eu vou aqui pegar a minha máscara pra dar esse recadinho pra vocês. Enquanto você puder ficar em casa, fica. Mas às vezes a gente sabe que precisa sair pra trabalhar, pra resolver alguma coisa, uma penência. Não é que fraguinha. Ah, não esqueça de usar a sua máscara não, tá certo? E lembre sempre que o sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você. E não esqueça, use máscara. Ai, meu Deus do meu, foi? Ai, meu Deus do meu, foi? Ai, meu Deus do meu, foi? E agora, bota a sua, passa a mão de sua maquilagem. A minha maquilagem, ó. Da mídia, ó. Maravilhosa. Mas a gente tá de volta. Glareou, glareou.